Bom dia pintor, beleza? Hoje eu quero falar para vocês um pouco desse produto aqui, incrível, tá pra tudo. Para que ele serve, Paulo? Pra tampar buracos de cortina, pequenos fissuros na parede, um trinquinho, um buraquinho. Às vezes o reparo da parede estiver assim com alguns problemas danificados. Olha, igual aqui no caso aqui, eu arranquei a fita, olha. E nós também saímos com massa e tudo, então a minha aqui, cara, estou calafetando tudo para dar o acabamento final, tá? É muito fácil usar ele, tá? Muito simples. Com a espátula, você maceta ele aqui dentro, olha. E ele já sai na espátula, beleza? Dá um acabamento show de bola. Se você aplicar bem aplicado, não precisa nem lixar. Fica perfeita a superfície, fica bem lisinha. Isso aqui é um tapa todo, produto bacana aí da Cia Collar. Beleza? Paulo Oliveira, N.A. Vinturas, Propen Brasil, Cia Collar. Tchau. 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 E aí Obrigado.